Abloficou doce, 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 doce Abloficou doce, doce Abloficou doce Ô caramelo, a abelhinha passa e pega o pó é amarelo E o vento também Quando o grão de pólen sai da antera Cai no estigma Tudo foi rindo Agora com dois núcleos espermáticos Involverá aonde? Lá no ovário Quando o núcleo espermático chega no ovário Vai explodir como os osferos Vai colar no ombrião Vai O núcleo espermático vai se cultir como os polares Pra quê? Pra nutrição A abelhinha passa e pega o pó é amarelo E o vento tá lá, vem, faz a dispersão O núcleo espermático e as pedras no ovário Ah, quem que faz a polinização? A beira A beira o quê? Inseto Ah, inseto, 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 inseto Voando, 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 voando Vai sair do galho dela, esbarando, guardando Se é louco de negras Uh! Uh!